Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, anão Iscariotes, a disse-lhe, e Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Palavra da Salvação, Glória a vós, Senhor. Reflexão O Evangelho de hoje nos apresenta uma série de ensinamentos importantes que Jesus deixa aos seus discípulos. Ele começa dizendo que aqueles que têm os seus mandamentos e os obedecem são os que o amam. Essa afirmação é fundamental, pois mostra que o amor a Jesus não é apenas uma questão de sentimentos, mas também de ação. Amar a Jesus significa seguir seus ensinamentos e colocá-los em prática em nossa vida cotidiana. Além disso, Jesus faz uma promessa importante, e naqueles que o amam serão amados pelo Pai, e Ele também os amará e se revelará a eles. Essa é uma promessa de intimidade e comunhão com Deus, que só é possível através do amor e obediência a Jesus. Jesus continua dizendo que Ele e o Pai virão e farão morada naqueles que o amam e obedecem seus mandamentos. Isso significa que a presença de Deus não é apenas algo abstrato ou distante, mas sim algo real e palpável em nossas vidas, quando escolhemos amar e seguir a Jesus. Jesus também faz uma promessa de que o Espírito Santo, o Consolador, será enviado pelo Pai em seu nome para ensinar todas as coisas e lembrar tudo o que Ele ensinou. Essa é uma promessa importante para os discípulos e para nós hoje em dia, pois o Espírito Santo é quem nos guia e nos ilumina na compreensão dos ensinamentos de Jesus e nos ajuda a colocá-los em prática em nossas vidas. Por fim, Jesus reforça a importância da paz, dizendo que a paz que Ele dá é diferente da paz que o mundo dá. A paz que o mundo oferece é passageira e superficial, mas a paz que Jesus oferece é duradoura e profunda, porque está baseada no amor e na presença de Deus em nossas vidas. Essa passagem nos ensina que amar a Jesus significa seguir seus ensinamentos e colocá-los em prática em nossa vida cotidiana. O amor a Jesus nos conecta com Deus e nos permite experimentar a intimidade e a comunhão com Ele. Além disso, o Espírito Santo é quem nos guia e nos ajuda a compreender os ensinamentos de Jesus e a colocá-los em prática. A paz que Jesus oferece é duradoura e profunda, e só pode ser encontrada na presença de Deus em nossas vidas. Em resumo, o Evangelho de hoje nos convida a amar a Jesus através da obediência aos seus mandamentos, a buscar a intimidade e a comunhão com Deus e a confiar no Espírito Santo para nos guiar na compreensão dos ensinamentos de Jesus e na sua aplicação em nossas vidas. Quando escolhemos viver dessa maneira, somos abençoados com a paz duradoura e a presença de Deus em nossas vidas.